Pela fresta da minha janela o sol me despertou, me disse bom dia Sentei na cama e me venci, agradeci a Deus por mais esse dia Minha noite foi horrível, eu não consegui dormir Rolando na cama, pensando em quem amo, talvez nem lembre de mim Aqui nesse apartamento tudo é tristeza, tudo é solidão Preciso encontrar alguém para dar fim nesta paixão Quem eu amo de verdade, partiu fugindo de mim Para não sofrer, pra não chorar, vou dar um fim em tudo que lembra você Suas cartas, suas fotos e a aliança que tinha em seu nome eu deixei Amor, meu ex-amor, quem foi que roubou você? Depois de tantos anos, nosso amor fez se desfazer Aqui nesse apartamento tudo é tristeza, tudo é solidão Preciso encontrar alguém para dar fim nesta paixão Quem eu amo de verdade, partiu fugindo de mim Eu já estou ficando louco, sinto falta e saudade de você Você é a minha vida, o meu mundo e eu não vivo sem você Meu amor, você tem tudo o que eu sonhei um dia em uma mulher Por isso, te amo, te quero, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso, te amo, te quero, te adoro de tudo Sua alegria me alegra, me diverte quando estou junto a você Você dá tudo de bom, dá abraço, me dá beijo, me dá tudo o que eu quiser Que é por isso que eu não troco meu amor por nenhuma outra mulher Por isso, te amo, te quero, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso, te amo, te quero, te adoro de tudo Eu já estou ficando louco, sinto falta e saudade de você Você é a minha vida, o meu mundo e eu não vivo sem você Meu amor, você tem tudo o que eu sonhei um dia em uma mulher Por isso, te amo, te quero, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso, te amo, te quero, te adoro de tudo Por isso, te amo, te quero, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso, te amo, te quero, te adoro de tudo Por isso, te amo, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso, te amo, te quero... Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se liga em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Mesmo que algum sábio profeta Nossa realidade é diferente Nossa realidade é diferente Eu amo você Amanhã Bem cedinho Eu passo aqui Pra te convidar Para um passeio Pra se divertir E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer Não vou sofrer E nem chorar Nesse dia Todas as flores Vão se abrir E o sol Bem mais bonito Vai se pôr Vai se pôr E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer E nem chorar E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer Não vou sofrer E nem chorar Amanhã Bem cedinho Eu passo aqui E nunca mais eu vou chorar Uma volta em sua vida eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Então senti Que você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei Eu fechei Eu fechei Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos E segredos Do seu corpo Eu descobri Eu me procurei Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Em você Perdido eu viajei E nas curvas E nas curvas do seu corpo Eu enlouqueci Foi tanto amor naquele momento Tanta emoção Quase não aguento Então senti Então senti Que você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos E segredos Do seu corpo Eu descobri Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava E me carregava Hoje eu vou sair de barco Vou remando pelo mar Quero ver o sol nascer No horizonte verde mar Quero tracar meu barco A ilha Sob as pedras Quero pular Hoje não sou mais criança Minha alma gêmea Onde andará Não esqueço os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade E esta saudade Me matou Não esqueço os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade E esta saudade Já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade Me matou Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai Ser um pai, ser um senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Amor perfeito Sem poder me despedir Amor perfeito Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Pois se tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai, ser um senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Pela vidraça eu via Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Quando escuto a sua voz Tudo fica mais bonito O meu corpo estremece O coração aquece Não sei disfarçar É tanto amor que dá pra ver No meu olhar Até nas coisas que eu olho O seu rosto está Mais profundo eu tenho medo De pensar e de dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Mais profundo eu tenho medo De pensar e de dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar De se declarar Você é a minha vida Você é a minha vida É meu paraíso Música Nessa noite eu acelero meu carro E a chuva E a chuva está caindo De amor E a chuva está caindo Eu vou ser o mesmo carro E que um dia Nos amamos loucamente Táxi 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 Em que um dia Eu me conheci Táxi E nesse mesmo táxi Eu te perdi Por acaso E por capricho Do destino Te encontro Novamente Eu sinto em você A doce amante O mesmo amor De antigamente Olho no retrovisor Do meu passado E me vejo Te abraçando E no banco Reclinável Do presente Nossos corpos Se juntando Eu ergui Bandeira doce E no momento Nós seguimos Sem destino Vazio Te prestei Meu palindó Pra se julgar Que a chuva Agora se dá Caindo Parecia A mesma cena De um passado Que voltava Lentamente Eu vou ser E o mesmo carro Em que um dia Nos amamos Montamente Tá sim Tá sim Tá sim Tá sim Tá sim Que esse jogo Enrola comigo Tudo bagunça A calma Deixando O indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou põe o fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor Pararmos Com tudo menos De nos beijarmos De nos beijar agora Embora e volta Somos água e fogo Vem partir Combinamos Se nada Em comum Já nem sei Se te amo Te amo E não te amo Sentimento Confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto De saco De tudo Bagunça Minha calma Deixando O indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou põe o fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor Pararmos Com tudo Menos De nos beijar Agora Te amo E não te amo Sentimento Confuso Que divide a gente No meio Da alma Feito um maremoto Que saco De tudo Bagunça Minha calma Deixando O indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou põe o fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor Pararmos Com tudo Menos E nos beijar Agora Eu vou deixar ela brigar Falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca Eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela Como é que se faz Amor carrapicho Eu não quero mais Eu vou deixar ela brigar Falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca Eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela Como é que se faz Amor carrapicho Eu não quero mais Ela passa o dia inteiro tentando me achar Não aguento o pipi-pipi do meu celular Quanto mais eu fujo dela e não lhe dou moral Mas ela enche de recados minha caixa postal Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor, garra, bicho, eu não quero mais Chego em casa, já começa o meu pesadelo Ela parece uma matraca, para pelos cotovelos Não tô mais aguentando a ciúmeira danada Tô decidido e vou botar o pé na estrada Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor, garra, bicho, eu não quero mais Chego em casa, já começa o meu pesadelo Ela parece uma matraca, para pelos cotovelos Não tô mais aguentando a ciúmeira danada Tô decidido e vou botar o pé na estrada Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor, garra, bicho, eu não quero mais Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor, garra, bicho, eu não quero mais Estou sentindo tanto a sua falta A dor da solidão me amedronta A saudade invadiu meu coração Tentei me libertar, mas não dei conta Me acostumei demais aos seus carinhos Até seu cheiro me faz tanto bem O que é que eu vou fazer aqui sozinho Se só você me serve mais ninguém Amor, eu necessito o seu regresso Chorando perdão lhe peço Por ter brigado com você Quem noto, quem adota, tem a piedade Quem me traz felicidade É só você, você, você Me acostumei demais aos seus carinhos Até seu cheiro me faz tanto bem O que é que eu vou fazer aqui sozinho Se só você, 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 você Se só você me serve mais ninguém Amor, eu necessito o seu regresso Amor, eu necessito o seu regresso Chorando perdão lhe peço Por ter brigado com você Quem noto, quem adota, tem a piedade Quem me traz felicidade É só você, você, você Só Deus sabe o que vai ser De mim, depois daquele triste adeus Quando é noite, tristeza vem Meu bem, recordo os carinhos teus Quem tem amor distante, soluça e chora Passei naquela rua e me lembrei agora De quem está distante sofrendo também Me lembro aquele dia lá na estação Meu bem, partiu chorando, me acenando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também Eu já fui tão feliz Mas o destino separou Nós dois, quem tem amor distante, soluça e chora Passei naquela rua e me lembrei também De quem está distante De quem está distante sofrendo também Me lembrei também Eu já fui tão feliz Me lembrei também Meu bem, partiu chorando, me acenando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também, chorei também Me lembro aquele dia lá na estação Meu bem batiu chorando, me acenando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também, chorei também Me lembro aquele dia lá na estação Meu bem batiu chorando, me acenando a mão Foi triste a despedida e a chorreita